Início da noite de quarta-feira, estamos na rua Pérsio Sampaio Filho. Foi nesse horário que veio a informação de que uma mulher estaria sido agredida com várias facadas. Quando a guarda chegou, encontrou ela toda ensanguentada e gritando, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nesse instante, chega a ambulância municipal. O casal 20 da prefeitura, quer dizer, da ambulância, né? Ana e Alex, vêm e começam a dar aí os primeiros atendimentos. Vocês têm imagem exatamente desse momento. Eles conseguem estabilizar, estão preparados para esse tipo de situação. Acalmaram a mulher e ela disse, os guardas perguntaram enquanto ela estava sendo atendida. Quem fez isso? Ela falou, o meu marido. Se descobriu que os dois residem lá no Campo Bonito e foram encontrados, pelo menos ela encontrada aqui. Ela disse, foi ele, deu várias facadas e realmente na cabeça, no peito, no braço, várias e várias estocadas. Com as informações, a guarda passou a patrulhar e rapidamente conseguiram localizar o autor. Foi aí uma ação muito rápida da guarda que já resolveu aí, vamos dizer, o problema. Ele acabou dizendo que realmente agrediu, mas que não estava com a faca. Os guardas falaram, cadê a faca, cadê a faca? Ele foi e apontou. Esta é a faca utilizada pelo agressor, né? O Leandro de Jesus Almeida, 27 anos. Uma faca com lâmina aí de 11 centímetros. Ele levado para a delegacia e a esposa, levado para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Ela estava consciente, mas ficou internada em função dos vários golpes recebidos pelo corpo. Não houve a nenhuma condição dela comparecer à delegacia. E assim, o doutor Luiz Fernando acabou fazendo o seguinte. Autuando em flagrante lendo de Jesus Almeida, pelo crime de homicídio qualificado, dentro da nova lei, parágrafo 4, feminicídio contra a mulher por razões aí, por ela ser mulher. Há informações que tanto ele como ela, e ela teria dito que ambos seriam usuários de droga. Mas isso não quer dizer nada com relação ao que aconteceu. O certo é que numa ação muito rápida e também o pronto atendimento muito bem realizado pelo casal 20 da ambulância, né? A Ana e o Alex, ela está internada. Tomara Deus que não corra risco de morte, né? Mas enquanto que o seu marido irá passar no início da tarde desta quinta-feira no Fórum da Cidade, na audiência de custódia, provavelmente deverá ter a prisão preventiva decretada. E de qualquer forma, será expedida aí a guia que nós podemos ver, o mandado, né? Para que ele não se aproxime dela. Essa é a grande verdade. A medida protetiva. Mais um caso de agressão à mulher, dessa vez poderia terminar de forma trágica. Felizmente, o pronto atendimento por parte da ambulância nesse atendimento. E também não vai passar impune porque a guarda agiu bem rápido e acabou prendendo o autor. Com imagens, aí agradecendo o pessoal da guarda, as pessoas que fizeram as imagens e mandaram para a gente também. E agora dele, Nenê, Rubinho Queiroz, Rua Pérsio Sampaio Filho, Jardim Renata, para o programa do Rubinho.